Foi difícil conter a emoção. Amigos e familiares estavam ansiosos para ver o soldado José Carlos da Silva Júnior, que ficou internado após sofrer um acidente de trânsito que tirou a vida de outros dois PMs. O soldado Matheus Souza Cunha e do cabo Rafael Francescato. Os familiares e colegas de farda foram até a porta do hospital para recepcionar José Carlos. Após a saída, ele recebeu um abraço de cada um dos companheiros e realizaram a oração do patrulheiro. Vós que tudo comandais, vós que guiais teus soldados pelos caminhos da dignidade da vitória, dá-nos a força e a coragem para lutar, a perseverança dos bravos, a humildade dos heróis e a fé que nos torna invencíveis. Concedemos também, Senhor, no frango do combate, quanto grande for a tormenta em nossos corações, a tua incomparável honra, a tua infinita justiça e a tua fiel verdade para o que o mal suculva, para sempre, diante de nós. Amém. O soldado foi levado para casa por uma das viaturas da CPE, onde foi recepcionado pela sua mãe, muito emocionada. José Carlos Júnior, que está quase sem ferimentos, me garantiu que não vê a hora de voltar para as ruas e honrar a vida de seus dois colegas protegendo o crime. Obrigado.